A número regimental, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão Extraordinária das Privatizações da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Estão participando virtualmente os deputados, está conosco o deputado Zé Reis virtualmente. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, convido a todos a fazermos uma oração para nos abençoar nesse dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Amém. E aqui rogo também para todos os enfermos, em especial o nosso presidente Bolsonaro, que se encontra sob cuidados médicos. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua publicação, a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater com o professor Sérgio Lazzarini a experiência brasileira e as perspectivas do processo de privatização no país e a receber, discutir e, eventualmente, votar proposições da comissão. Antes de iniciarmos a terceira parte da audiência, que compreende exatamente a fala do professor Sérgio Lazzarini, eu gostaria aqui de prestar minhas homenagens ao bravo terceiro sargento Euler Marcos Eleutério, que faleceu nesta manhã, ele que é um veterano do 6º Batalhão da Polícia Militar. Filho do saudoso Tenente Enio, também do 6º Batalhão, serviu com galhardia à comunidade do Vale do Rio Doce como um dos melhores radiooperadores despachantes de viaturas na época das salas de operações. Depois, no rádio-patrulhamento da cidade-governador Valadares, pela sua desenvoltura técnica policial, foi designado para o grupo de missões especiais, com atuação em todas as cidades da região, onde participou ativamente no combate à criminalidade violenta. Normalmente, ocorrências de enfrentamento à pistolagem, assalto a banco, ocorrência com reféns. Anos depois, foi transferido para a Companhia de Policiamento Rodoviário, onde também se destacou atuando no leste mineiro, desde o Vale do Jequitinhonha, na divisa com a Bahia, até as divisas do Sul do Espírito Santo e Norte do Estado do Rio de Janeiro. Foi um exemplo de profissional. Então, registramos aqui com muita tristeza o falecimento do 3º Sargento Euler Marcos Eleutério, lá em Governador Valadares. Também registramos, há alguns dias, o falecimento da Juscirene Fael Moussa, em Governador Valadares, a baiana, que tinha uma atuação excepcional à frente dos comerciantes do mercado municipal daquela cidade. Ela é filha de imigrantes árabes e refugiada de guerra, empresária na área comercial, formada em administração de empresas, excelente mãe e esposa. dedicou sua vida inteira a cuidar de todos e defender a honra e cidadania. Doutou bravamente, junto com os amigos, em especial com a família de todos aqueles que dela gostavam. Gratidão por tudo que você fez pela comunidade, Juscirene. Que Deus já te acolheu e te mantenha eternamente do lado do bem. E desejamos às famílias que sejam confortadas nesse momento de dificuldade. E é regimental, eu vou destinar um minuto de silêncio para essas pessoas que faleceram. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Registramos aqui conosco também a presença do deputado Bruno Engler, que é o vice-presidente dessa comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência registra a presença do professor Sérgio Giovannetti Lazzarini, professor, PHD em Administração nas áreas de Organização e Estratégia pela John Mullen School of Business, Washington University, a Universidade de Washington, mestre em Administração pela FEA USP, que participará conosco de forma remota. professor, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Professor, primeiro eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, de poder dedicar uma parte do seu tempo a nos ensinar sobre privatizações e a nos mostrar e discorrer sobre modelos específicos e casos específicos que foram realizados no Brasil e no mundo e que a sua aula sirva a todos nós para que possamos formar um juízo sobre o que fazer e o que sugerir e propor aqui em Minas Gerais em decorrência da possibilidade de privatizações das empresas estatais. E, dessa forma, eu gostaria só para que as pessoas o conhecessem melhor de fazer a leitura aqui da síntese do seu currículo antes que o senhor inicie a sua fala, tá bom? Perfeito. Sérgio Lazzarini é o professor titular da Cátedra Chaf Haddad, que tem por objetivo desenvolver pesquisas e promover debates voltados à ciência da administração, com foco na relação entre o setor público e privado, assim como temas de estratégia empresarial e investimento de alto impacto social e ambiental. É PHD em administração, nas áreas de organização e estratégia, pela John M. Olin School de Business, de negócios da Universidade de Washington, professor titular do INSPE, atuou como diretor de pós-graduação Estrito Censo de 2013 a 2015 e liderou o Centro de Estudos em Negócios de 2003 a 2006, na época Centro de Pesquisas em Estratégia, período em que atuou em projetos desenvolvidos em parceria com empresas de diversos setores. Foi professor visitante da Universidade de Harvard em 2010 e em 2012. As duas experiências resultaram em livros. Capitalismo de Laços, publicado no Brasil em 2011 pela editora Campos, Eusebier, e Reinventing State, Capitalismo, Leviathan Business, Brasil and Beyond, em coautoria com Aldo Musashio, lançado nos Estados Unidos no início de 2014, pela Universidade de Harvard. Além disso, tem publicado regularmente em diversas revistas acadêmicas nacionais e internacionais de destaque, como Estratégia Management Journal, Academic of Management Journal, Organization Science Strategy, Entrepreneurship Journal. Produz pesquisas sobre estratégias empresariais em mercados emergentes e relações entre empresas privadas e setor público, temas que também tem abordado em palestras corporativas e em entrevistas na imprensa. Recentemente, tem trabalhado em parceria com diversas empresas e organizações sem fins lucrativos para disseminar os chamados investimentos de impacto que buscam resultado social mensurável, além de retorno financeiro nessa linha. Nessa linha, coordena o INSPER, Métricis, Núcleo de Estudo em Investimentos e Medição de Impacto Socioambiental. Apresentado, então, o nosso palestrante, antes do início da sua fala, eu gostaria de perguntar aos deputados presentes, Bruno Engler e quem está remotamente conosco. Deputado Zé Reis, se desejam fazer uso da palavra agora ou posteriormente, se assim for, peço que seja o mais breve possível. Deputado Bruno Engler. Não, senhor presidente, eu dispenso o uso da palavra para que a gente possa ouvir logo o convidado. Deputado Zé Reis. Também, senhor presidente. Farei no final e já desejando mostrar vários a todos. Então, com muito prazer e muita honra, eu passo a palavra ao professor Sérgio Lazzarini para a sua exposição sobre o tema proposto. Obrigado, professor, mais uma vez. Fique à vontade. Olá a todos, todas. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço, senhores deputados, senhoras deputadas, todos presentes nessa apresentação pela oportunidade de falar sobre esse tema que eu tenho me debruçado bastante e já há um bom tempo, que é o tema mais amplamente pensado como a participação do Estado na economia, mais ativa, menos ativa, o que nós esperaríamos que fosse adequado em vários contextos e para o Brasil também em particular. E eu aproveito para parabenizar a Assembleia Legislativa pela iniciativa de discutir esse tema. Como todos vão ver na minha apresentação, eu espero, a decisão de privatizar ou estatizar, ela não é uma decisão técnica, não é uma decisão minha, não é uma decisão de um grupo de pessoas que tem alguma ideia preconcebida na cabeça, mesmo que ela tenha bases analíticas. É uma decisão social, basicamente, é uma decisão da sociedade, nada mais adequado, portanto, que esse tema seja debatido na Assembleia, com pessoas representativas, pessoas que estão para analisar as melhores políticas públicas possíveis. Então, eu pediria, por favor, para compartilhar a minha apresentação, eu não posso fazer daqui, talvez a didática seja um pouco prejudicada por causa disso, porque havia até algumas animações, né? Já está compartilhado, professor, fica à vontade. Perfeito, estou vendo aqui. Por favor, me digam se o tom de voz está bom, se não está cortando, nada, às vezes acontece, fique à vontade para me interromper a qualquer minuto. Está ótimo, está bem claro, viu? Altura, tom, tudo ok. Perfeito, está bom. Fiquem, por favor, muito à vontade. Bom, essa apresentação é baseada num novo livro, que eu já terminei e submeti para uma editora internacional, também ele deve ser traduzido no Brasil. Creio que o título do livro já explica um pouco a ideia, né? Então, eu falo a privatização certa, porque empresas privadas e iniciativas públicas precisam de bons governos. Então, aqui a ideia é que privatizar não é se livrar de governos, privatizar não é substituir maus governos, privatizar é uma iniciativa de governos para aumentar a entrega dos seus serviços para os cidadãos da melhor forma possível, por isso precisam de bons governos. Eu vou explorar esse tema bastante. Essa imagem que vocês têm aí, de um farol, ela também tem significado na minha apresentação e no livro, provavelmente ela deve ser a capa do livro, tá? Então, está um pouco misterioso agora, mas depois, creio eu, vai ficar um pouco mais claro. Pediria para passar, por favor, para o próximo slide? Próximo slide, por favor. Já está disponível para a gente o próximo slide. Ah, tá. É que eu não... Para mim não está, para mim está congelado. Ah, agora foi. Ah, sim. Tá. Próximo, isso. Bom, nessa linha que eu tinha comentado, um argumento comum é que a gente vê serviços públicos muito mal geridos e vários deles no contexto público, no contexto estatal. Então, escolas, hospitais, saneamento básico. Nós vemos aí cenas basicamente deploráveis. No caso de saneamento, crianças brincando em áreas de esgoto. E aí, a primeira reação que vem é que os problemas não estão entregando. Então, uma alternativa natural seria privatizar, certo? É uma alternativa, mas é uma alternativa também controversa, como muitos conhecem. Por favor, próximo slide. E talvez um dos setores mais controversos seja esse de prisões, que eu acho que, assim, ele é bom para, apesar de ser um setor específico, ele é bom para a gente discutir as várias questões que aparecem no contexto de privatização. Então, essa imagem que todos estão vendo é de uma prisão nos Estados Unidos, no estado de Mississipi, e até tem um vídeo associado a isso, houve uma rebelião, cenas chocantes de violência na prisão. E um dos argumentos desse artigo e de críticos do sistema é que essa era uma prisão privada. E a ideia é que a prisão, por exemplo, para cortar custos, não cuidou de segurança, não se interessa em manter uma situação controlada de violência, e muito menos ainda se interessaria a fazer ações que talvez melhorariam a situação dos presos na saída da prisão, no caso, e especialmente iniciativas de ressocialização, porque o setor prisional tem um grande problema, você pode manter um preso na prisão até quando você quiser, mas isso custa, custa para o contribuinte, e também quando há uma soltura, ou a reincidência criminal. Então, esse prisioneiro depois volta para a prisão, e você fica basicamente enxugando gelo, mantendo o preso na prisão, às custas de recursos públicos que poderiam ser melhor utilizados. Então, assim, e essa crítica de que o setor privado não se preocupa com essas coisas, aumentou substancialmente, inclusive nos Estados Unidos, a ponto do presidente Biden, logo depois que iniciou seu mandato, terminar os contratos com operadores privados lá. E houve vários outros escândalos lá nos Estados Unidos, por exemplo, do ISIS sendo corrompidos, recebendo propinas de operadores privados na prisão para mandar mais presos, certo? Por favor, próximo slide. E essa discussão da prisão mostra que, realmente, apesar de eu gostaria de dar uma resposta única e simples para todos e todas aqui, falar, olha, tem que privatizar ou tem que manter estatal, infelizmente, a teoria moderna, abordagens, discussões modernas não permitem falar isso, tá? E uma das maiores referências atuais nessa linha é o professor Oliver Hart de Harvard, que está aí no slide, ganhador do Prêmio Nobel recente, dois anos, três, onde ele diz, essencialmente, o seguinte, quem for gerir um projeto público, de interesse público, ele vai ter mais incentivo para a produtividade, privado, né? O privado. Por quê? O privado, ora, o privado recebe lucro, o privado, o resultado da operação privada vai direto no bolso do empresário, ele tem interesse, assim esperamos, certo? Em ser produtivo, ter mais, ter menores custos, digamos. Mas, justamente, essa maior ânsia de cortar custos pode gerar algum incentivo a ele para cortar alguns atributos que nós vamos chamar aqui de qualidade, entre aspas, tá? Eu estou falando aqui, a literatura fala em qualidade de uma forma ampla, né? Qualidade é tudo que tem interesse público, social, etc., que é difícil de mensurar em contratos, tá? É difícil de medir, é um pouco mais abstrato. Por exemplo, o que eu tinha falado, a ressocialização dos presos, se os presos estão controlando violência na prisão, e assim por diante. E, dado isso, mesmo que um governo contrate alguém privado para gerir uma prisão, digamos, essa pessoa pode ter incentivos para cortar esses atributos públicos, de interesse público social, que são difíceis de controlar, mensurar, e assim por diante. Então, pode ter um menor... A gestão privada pode ter um efeito ambíguo sobre o que a gente vai chamar aqui de efetividade do serviço. O que é efetividade do serviço? São benefícios sociais que o serviço gera, que vivem no seu uso. Os benefícios sociais numa prisão seriam, especialmente pensando na sociedade como um todo, essa menor reincidência criminal, que gera menos impactos na sociedade, seria todo esse processo de controle da violência e tudo mais, sobre os custos. Os custos são os custos de operação. O que a gente sabe? Que o gestor privado vai reduzir custo. Ou, muito provavelmente, vai reduzir custo. O que é bom. É um atributo bom. O setor público, por exemplo, teria menos despesa ao remunerar um ator privado para uma gestão da prisão. É bom, certo? E melhora a efetividade, está no denominador. Mas não está claro até que ponto o operador privado vai observar esses atributos de qualidade. Depende muito, como a gente vai discutir. Numa escola, por exemplo, há escolas privadas. E há incentivos para o operador privado entregar, um gestor privado de uma escola privada, há incentivos para ele entregar melhor qualidade, porque isso pode se refletir em preços. Mas, de repente, nós estamos lidando com comunidades onde não há preço, ou eles não podem pagar por essa qualidade, ou simplesmente não há preço, como no caso da prisão. Então, vai ter situações bastante complicadas que nós vamos ter que observar aqui. Próximo slide, por gentileza. Bom, essa previsão negativa das prisões, que aparece, inclusive, no estudo do professor Hart, ele fala, inclusive, que é preciso ter cuidado ao privatizar, ao colocar prisões sobre gestão privada, não foi observado em um estudo que eu tive a oportunidade de participar, com meus colegas Sandro Cabral e Paulo Forquinho Dezevedo, em prisões que foram terceirizadas para a gestão privada no Paraná. Então, na verdade, aqui, nós não estamos falando de uma privatização completa, digamos, você vendeu as unidades para a iniciativa privada, mas seria mais na linha de um contrato de terceirização, onde os operadores privados assumiram a gestão da prisão nos seus vários ângulos, inclusive, todo o processo de carceragem, todo o processo de segurança interna, e também serviços aos prisioneiros na linha de assessoria jurídica, assistência médica, aqui as fotos que vocês veem, de um advogado, dando assessoria jurídica ao preso, e serviços dentários na prisão. Essa troca, o chamado trade-off, entre custo e qualidade, que o Hart, o professor Hart, estudou, ou seja, o cara privado, ele pode reduzir custos em detrimento desses serviços, ou dessas ações de interesse público, não foi observado, nós não observamos isso em prisões que foram terceirizadas no Paraná, de 1999 a 2006. Foi como se fosse um experimento onde se criaram prisões que foram colocadas para a gestão privada, e houve até um fato que nos auxiliou na nossa pesquisa, nos auxiliou na análise, que algumas dessas prisões privadas foram depois reestatizadas. Então, nós conseguimos comparar até as prisões que antes eram privadas e que depois se tornaram públicas, e também conseguimos, obviamente, comparar prisões terceirizadas para a gestão privada com públicas. E nós não verificamos esse problema de redução de qualidade, houve um esforço de redução de custos pelos atores privados, mas, pelo menos nos indicadores de qualidade que nós observamos, não houve esse problema que foi apontado pelo professor Hartz. O que está acontecendo aqui? Acho que esse caso aqui é bom porque ele diz, olha, a resposta para essa questão da gestão privada é complexa. O que estava acontecendo no Paraná? Conecta com o título do meu livro, certo? Bons governos. Então, você tinha uma supervisão pública ocorrendo nas prisões. Então, havia uma gestão privada das prisões, mas um funcionário, um gestor público, observando o que acontecia. Por exemplo, o gestor privado poderia tomar uma iniciativa de cortar um desses serviços esperados na prisão. O gestor público poderia dizer negativo, não vai cortar porque não se espera, se espera que esse serviço seja ofertado. Os mais céticos corretamente vão imaginar. Mas, então, por que o operador privado não poderia subornar o gestor público, vamos ser sinceros, essas coisas acontecem, para que ele fizesse vista grossa ao que está sendo feito dentro da prisão? Bom, os servidores públicos eram escolhidos a dedo, havia muito monitoramento externo da prisão, a mídia, organizações sem fins lucrativos, qualquer problema era rapidamente detectado. Houve casos de problemas na prisão que foram divulgados e houve substituição do gestor público envolvido. E, não menos importante, houve disponibilidade total de dados. Não houvesse essa disponibilidade e nós não conseguiríamos fazer a nossa pesquisa. Então, nós tivemos acesso, por exemplo, a dados detalhados do que estava acontecendo dentro da prisão, violência, rebeliões, número de assistências realizadas e tudo mais. Então, esse é o ponto. Isso já antecipa muito o que eu vou falar. Gestão privada pode ocorrer, mas ela precisa de bons governos. Ela não é uma forma de se livrar de maus governos que não estão entregando. É uma forma de complementar a ação do governo permitindo com que o governo coloque foco em áreas que adicione mais e que, ao mesmo tempo, o governo observe essas variáveis de qualidade e de efetividade do serviço. Então, o próximo slide, por gentileza. E nós voltamos aqui também a uma, na literatura, uma pessoa muito importante, esse é o professor Ronald Coase, também ganhador de prêmio Nobel, deu aula na Universidade de Chicago, e ele escreveu um artigo, que aí é a conexão com o início da apresentação. Ele escreveu um artigo muito interessante sobre faróis marítimos na Inglaterra, no século XIX. Então, ele observou, os faróis marítimos são um caso típico de bem público, chamado bem público. Por que um bem público? Porque é um bem disponível a todos, todos podem ver a luz, assim como todos podem ver a luz das ruas, assim como todos podem acessar a Wikipedia, por exemplo, a internet. Então, todos podem ver, eu não excluo pessoas, não há uma exclusão, não há assim, olha, você não pode pagar, você está excluído, não, todos têm acesso, bem público. Os economistas, tradicionalmente, diziam que bens públicos não podem ser geridos pela iniciativa privada, porque os gestores privados vão se interessar em investir num farol que vai ser aberto a todos. Como é que eles vão se rentabilizar, certo? Bom, o que o Coase descobriu é que os faróis marítimos por um bom período na Inglaterra foram geridos pela iniciativa privada, sem fins lucrativos, mas iniciativa privada, o que ele conclui que o fato de um bem ser público ou ter público no nome, ou ter um interesse público, não indica que ele precisa necessariamente ser entregue pela gestão privada, mas também não indica que a gestão privada vai necessariamente ofertar esse bem na quantidade e qualidade que se espera. Qual que é a conclusão, então? A conclusão é, citando o professor Coase, nós temos que abraçar a riqueza de alternativas sociais que podemos escolher. Existe o público, existe o privado, alguma coisa no meio, vamos analisar essas alternativas, compará-las, ver os seus benefícios e custos e tirar uma conclusão sem preconceito, sem pré-definições ou sem orientações prévias do que deve ser feito. Novamente, eu gostaria de dar uma resposta direta na linha vamos privatizar tudo ou tal e tal coisa tem que ser gerida pelo Estado, mas eu não consigo dar essa resposta em função de todos esses desdobramentos que ocorreram aí no pensamento econômico e de gestão sobre o tema. Infelizmente, ou felizmente, porque isso abre espaço para debate, a decisão é complexa e precisa análise. Próximo slide, por favor. Além da questão de qualidade, é também uma preocupação muito importante e legítima que é levantada e muitas vezes fortemente usada para atacar a participação privada em serviços públicos, que é o caso das populações vulneráveis. E populações vulneráveis que não conseguem pagar por bons serviços. Eu dei o exemplo da escola, eu havia falado que, olha, na escola você pode ter, de repente, um mecanismo de mercado onde um gestor de uma escola privada oferece uma boa educação, as famílias pagam a boa educação, desde que seja uma boa educação. Mas há populações vulneráveis sem capacidade de pagar e, por isso, muitas vezes existem as escolas públicas que são ofertadas para essas populações. Na figura do lado esquerdo é uma escola pública que eu, em particular, estudei aqui em São Paulo, Paulo Engenho de Oliveira. Mas há também escolas privadas que têm também se colocado nessas populações mais vulneráveis. Como no caso da Nigéria, por exemplo, até no Brasil, já se expandiu muito a gestão privada de escolas para mais baixa renda. E, como a gente vai discutir também, é possível que você tenha uma gestão privada complementada com recursos públicos. Mas, novamente, há essa preocupação com desigualdade, vulnerabilidade, que também precisa entrar na equação. Ela ainda torna a situação mais complexa. ainda. Próximo slide, por gentileza. Esse é um filósofo, John Rawls, que escreveu um livro fundamental, A Teoria de Justiça, e ele fala, inclusive, que a questão da preocupação com os mais vulneráveis pode ser uma prioridade na formulação de políticas públicas. Só que, também, pela leitura do Rawls, que é um filósofo muito conhecido nessa área, não se dispende que atender as populações vulneráveis também exige a presença necessária de atores públicos. Então, diz Rawls, no caso de educação, por exemplo, você pode ter atendimento dessas populações mais carentes, tanto por meio de subsídios a escolas privadas, ou por meio de um sistema de escolas públicas. a questão, portanto, se volta a comparar possíveis alternativas. Esse é o Rawls, um filósofo, que se coloca totalmente em linha com o que falou Coase, um economista. Certo? Então, nós estamos aqui no campo da comparação de alternativas. Próxima slide, por gentileza. Bom, falando em comparação de alternativas, nós precisamos, então, essencialmente, falar qual o menu que nós temos disponível. Nós vamos ter um menu para escolher, basicamente. Aqui eu estou super simplificando o menu, há muitos detalhes e nuances que até descrevo no livro, mas, assim, ultra simplificando o menu, a gente tem em lados polares opostos uma firma pública, uma firma estatal, no outro lado oposto uma firma totalmente privada. No meio termo, no meio, no meio de tudo, a gente tem a possibilidade de colaborações público-privadas. Como é que eu caracterizo isso? A firma pública, ela recebe supervisão e patrocínio público e gestão pública. A firma privada recebe patrocínio e investimento privado e gestão privada. A colaboração pública-privada tem os dois, ou seja, supervisão e patrocínio público e gestão privada. É o caso da prisão do Paraná que eu mostrei. Supervisão e patrocínio público, pagando as despesas da prisão e mais gestão privada. Então, aqui nós não vamos adotar nenhuma preconcepção ou um preconceito contra uma forma ou outra. Tem muita gente que fala, olha, saída é colaboração público-privada para juntar as vantagens do privado e do público. Não necessariamente. Colaborações público-privadas são também complexas. Tem várias questões que também podem influenciar a sua operação. Então, nós não vamos adotar nenhum tipo de preconcepção sobre o que é melhor ou não. Nós vamos analisar. Próximo slide, por gentileza. E a forma de análise que eu proponho no livro, perdão, essa árvore desse dão aí, imagino que acabou ficando difícil de ver aqui, e eu teria feito uma animação para ir mostrando aos poucos. Eu poderia até, se eu tivesse controle aqui, apontar, em que parte do slide eu estou dizendo. Mas assim, no livro eu proponho essa árvore de decisão. Eu recomendaria, antes de se discutir privatização, gestão privada, aplicar alguma árvore de decisão nessa linha. Fazer essa análise antes de iniciar o debate. Ou seja, no iniciar o debate, falando, nós temos que privatizar porque o privado é o melhor. Ou, nós não vamos envolver a gestão privada porque o público é o essencial. Eu não recomendaria isso, eu recomendaria que caso a caso, atividade a atividade, essa análise fosse feita. A primeira decisão, que é a decisão 1, primeira caixinha é, há empreendimentos críticos de acesso ao serviço, principalmente para grupos vulneráveis? Por exemplo, há grupos vulneráveis que não conseguem pagar uma boa escola? Prisioneiros, por exemplo, por definição, eles não vão pagar pela prisão, certo? Se não, nós estamos na parte de baixo. Se sim, nós estamos na parte de cima. Se não, na parte de baixo, nós podemos ir para esse nó nessa bolinha 2B. Aí nós vamos perguntar, os provedores privados têm incentivo para aumentar ganhos privados à custa de atributos de qualidade difíceis de verificar, como a gente viu na prisão? Se não, se não, a gente fala, vai para o outro nó 3B. há restrições de ofertas substanciais? Por exemplo, eu tenho ofertantes de um determinado serviço? Muito ou, ou seja, se eu tivesse ofertante, eu vou responder não para essa pergunta, não há restrição de oferta. Nesse caso, eu vou ter uma firma privada. Então, assim, eu acho que pouca gente, por exemplo, mesmo os mais ardorosos defensores de estatização vão dizer que a gente precisa ter supermercado estatal, por exemplo, restaurante estatal. Por quê? Porque, em geral, as pessoas podem ter acesso a esses serviços, a questão do atributo de qualidade pode ser verificado pelos próprios clientes e não há restrição de oferta, porque você tem muitos supermercados, vendas, tudo mais, comércio, há oferta disso. O que acontece se eu for no lado de cima? Ou seja, aí eu vou ter mais problemas de acesso, por exemplo, acesso à saúde, acesso à educação e tudo mais, transporte, saneamento. Aí nós vamos para essa parte de cima da figura, a gente vai para o item 2A e a gente pode perguntar, há algum atributo difícil de verificar? Pode ser que não, pode ser que o próprio cliente possa verificar a qualidade de serviço. Por exemplo, pode ser que eu tenha consumidores que já, clientes que já observam a qualidade do serviço de educação. Não, ou de um aluguel, de um imóvel, por exemplo, assim, ele pode observar o seu imóvel, a sua habitação. Não. Aí eu vou perguntar lá em cima no 3A, há restrições de oferta fundamentais, substanciais? Há prestadores de serviços substanciais ou há restrição de oferta? Se não existir restrição de oferta, muitas escolas prestando esses serviços, hospitais, que vão acolher, essas populações, podem acolher essas populações vulneráveis. Então, o que eu posso fazer nessa parte de cima é uma firma privada com patrocínio de demanda público, que é o caso dos conhecidos vouchers, certo? Os conhecidos propostos, muito propostos, aí por pessoas mais orientadas ou mais defensoras da gestão privada, é você dar um cheque, dar algum tipo de pagamento para famílias, por exemplo, irem em uma escola ou alugarem uma casa, seja lá o que for, e resolve o problema desse problema de baixa renda, tá? Só que, muito importante observar aqui agora, vouchers não são uma panaceia. Por quê? Justamente porque pode ter restrição de oferta. Um experimento no Chile de vouchers, inicialmente, não deu certo, porque eles distribuíram esses pagamentos para as famílias irem para as escolas, só que as escolas privadas de melhor qualidade que são menores ou restritas em oferta, começaram a bloquear ou restringir a presença de alunos mais difíceis, com mais dificuldade, e cobrar mais mensalidades adicionais. Isso excluiu comunidades mais vulneráveis lá, a ponto deles terem que mudar o sistema e ele acabou sendo muito mais regulado. Ele acabou virando até quase que uma colaboração público-privada atual, porque ele acabou ficando mais regulado. Então, essa alternativa de resolver o problema de desigualdade, de vulnerabilidade a partir de vouchers, ela é uma opção, mas ela é difícil também. E ela esbarra nessa questão da restrição de oferta. Por exemplo, vou dar vouchers para as pessoas alugarem apartamentos e casas. Vai aumentar a demanda. Aumentando a demanda, se não tiver oferta, de unidades habitacionais para essas pessoas alugarem, o que vai acontecer com os preços? O preços vai subir. As pessoas não vão conseguir usar os vouchers. Certo? Então, esse é muito importante observar. Vamos voltar um pouquinho sobre o nó dos atributos difíceis de verificar. Então, nós estamos falando, por exemplo, em prisões. Eu posso até pensar em sistemas educacionais que requerem algumas ações que são mais difíceis, de qualidade, que são mais difíceis de procurar. Por exemplo, pesquisa. desenvolvimento de competências dos alunos específicos e tudo mais, tudo isso é mais complicado. Então, aí eu vou, quando eu tiver essas complicações, eu vou para esse nó 4, porque eu tenho esses atributos de qualidade que são difíceis, complicados de contratar. Aí eu vou me perguntar, existem remédios de governança possíveis? O que é um remédio de governança? No caso da prisão que eu mostrei, um remédio de governança é a supervisão pública dentro da prisão. Então, eu coloco um supervisor público lá para gerenciar. É fácil? Não, é fácil. Eu tenho que garantir que esse supervisor público vai fazer um bom serviço, certo? Eu preciso garantir que não vai haver corrupção dentro da prisão. Percebam? Corrupção existe no modo privado também. Corrupção não é um argumento para se livrar do setor público, porque pode haver corrupção dentro do setor privado e em relações entre o setor privado e o setor público. Agora, se for possível fazer esse remédio, depois eu vou dar outros exemplos de outros remédios, se for sim, aí eu vou para a colaboração público-privada. Ótimo, vamos fazer uma colaboração público-privada, pode ser os contratos de terceirização, pode ser as concessões, pode ser as parcerias público-privadas onde eu vou ter mais investimentos. e agora, se não der, se for custoso, não, aí pode ser que seja necessário manter ou ter a empresa pública, uma firma pública, uma firma estatal. Dando um outro exemplo, no Chile, na área de habitação, lá eles têm uma forma de compensação para o sistema financeiro privado e emprestar para comunidades mais vulneráveis para eles conseguirem comprar suas casas. só que há comunidades ultra-vulneráveis que os bancos privados não vão emprestar, não vão operar. Então, mesmo o Chile, que teve essa orientação mais liberal, mais econômica, do lado do sentido econômico, de engajar mais mercados nas entregas de vários serviços públicos, decidiu manter um banco estatal principalmente para essas comunidades mais vulneráveis. Certo? Por quê? É possível privatizar um banco público, por exemplo, e garantir, imagina a caixa, por exemplo, eu privatizo a caixa, mas eu garanto que ela mantenha os seus empréstimos lá de habitação à baixa renda. É possível, você pode passar recursos para os clientes, diretamente por clientes ou para a própria caixa como caixa privada, seria um banco privado operando esses empréstimos, que eu compenso, eu faço um subsídio para eles emprestarem para a comunidade de baixa renda. Só que o governo vai ter que monitorar, vai ter que ver se os empréstimos estão atingindo os beneficiários e tudo mais, tudo mais, isso também é custoso. Certo? Então, eu preciso ver se o governo vai ter condições também de fazer esse monitoramento externo. Eventualmente, uma saída pode ser a própria manutenção de um banco estatal com uma melhor governança, com uma melhor gestão. enfim, então, esse seria um arcabouço de decisão que eu pessoalmente recomendaria para evitar pré-concepções ou discussões gerais sobre é preciso fazer isso ou aquilo, mas assim, fazer essa discussão mais técnica, mais detalhada. Próximo slide, por favor. Independente da forma que for escolhida, com mais privado, mais público, bons governos são necessários. Não substitui a necessidade de você melhorar a qualidade do governo. Esse senhor, na foto, acho que várias pessoas já reconheceram, é o cineasta Francis Ford Coppola, que dirigiu filmes conhecidíssimos e clássicos como O Poderoso Chefão, e ele visitou a cidade de Curitiba em 2003, ele estava planejando um filme sobre uma cidade utópica, seria uma espécie de ficção científica, que agora ele retomou esse projeto de filme, agora ele retomou, parece que ele vai continuar, demorou, mas ele retomou. E ele visitou Curitiba porque ele ouviu falar que Curitiba tinha feito inovações urbanas interessantes. E ele foi lá e visitou, conversou com pessoas na rua, ajudou pessoas até lavarem carros, foi assim, ele realmente fez uma imersão na vida lá da cidade e em particular um projeto que ele se interessou foi o BRT, que é esse Sistema de Transporte Rápido, que foi uma inovação de Curitiba, basicamente, ao invés de você, por exemplo, fazer um projeto custoso de metrô para fazer conexão rápida, se inventou lá esses corredores de ônibus especializados, mais baratos, certo? Então, aí você tem efetividade, ou seja, você entregou um serviço de transporte rápido, a qualidade do serviço, o numerador daquela fórmula, o denominador é o custo, e o custo é bem inferior a uma alternativa como o metrô. Então, foi um processo tido como de efetividade alta. E o que que nós fizemos, eu e o meu grupo de pesquisa, nós pegamos esse caso e vários outros em três países, África do Sul, África do Sul, Índia e Brasil, e nós comparamos 24 casos, 12 de sucesso, 12 de fracasso, em quatro áreas, transporte, como está colocado aqui, iniciativas de apoio, de burocracia pública, apoio ao cidadão, educação, desenvolvimento urbano, tá? Então, assim, nós comparamos, por exemplo, saneamento, projeto de saneamento, para cada setor ou cada área e cada país, nós tivemos um caso de sucesso e um caso de fracasso comparados, tá? No Brasil, por exemplo, os casos de sucesso, teve um setor que é a educação, um caso de sucesso são as iniciativas de educação muito conhecidas na cidade de Sobral, certo? Então, nós estudamos o que aconteceu lá na cidade de Sobral em termos de educação e tudo mais. Na área de burocracia pública, uma iniciativa aqui em São Paulo, criou conhecida, em geral, chamada Poupa Tempo, de desburocratização dos serviços aos cidadãos. Então, assim, nós comparamos várias iniciativas. A princípio, nós não partimos de uma preconcepção de que, olha, nós queremos analisar iniciativas públicas, privadas, é uma iniciativa, a gente quis analisar uma iniciativa pública efetiva, comparada a uma iniciativa pública não efetiva na mesma atividade, tá? Nesses vários países. Próximo slide, por gentileza, agora eu vou mostrar os dados, os resultados. Esse gráfico que vocês estão vendo aí, o eixo vertical, perdão que está em inglês, o livro vai ser publicado internacional, então alguns dos slides aqui estão em inglês, eu peço desculpas, mas assim, o eixo vertical, são algumas imagens, no caso de algumas imagens, o eixo vertical é uma medida do engajamento, do que nós chamamos de engajamento externo, até que ponto a iniciativa contou com participantes externos numa escala de 1 a 5 para fazer o projeto, desenhar o projeto até entregar o projeto, tá? E o eixo horizontal é uma medida de competências do governo, como é que nós medimos isso? Por exemplo, evidências de que o governo executou adequadamente suas atividades, foi transparente, não houve evidências de corrupção e assim por diante, tá? Nós medimos isso a partir de especialistas, né? Para cada projeto e cada pergunta, três especialistas, nós checamos a resposta deles para garantir consistência, e também colocamos num eixo, numa escala de 1 a 5, tá? O que vocês podem ver, por exemplo, está indicado o ponto do Curitiba, ele tem mais engajamento externo, certo? Ele tem um pouco mais de engajamento externo, por quê? Por exemplo, em Curitiba, algumas empresas como o Volvo ajudaram a desenhar os ônibus, né? Os ônibus compridos, né? No BRT, e também há concessões privadas para a operação dessas linhas. Há outras iniciativas, por exemplo, mais na linha estatal, menos privada, que é, por exemplo, essa iniciativa abaixo em Derabad, na Índia, que é uma iniciativa de água e saneamento, que foi basicamente tocada dentro do contexto estatal, tá? O que dá para... Os casos de sucesso estão marcados com bolinhas azuis, os casos de fracasso com triângulos. O que já dá para perceber de cara é que a maior parte dos projetos de sucesso com evidência de efetividade envolvem bons governos, envolvem evidências de governos mais capazes, tá? E, à medida que você começa a ter governos mais capazes, dá também para ver uma certa tendência, né? de aumento da participação privada. Esse é o título do livro, porque atores privados precisam de bons governos. Próximo slide, por favor. E, claramente, nós vemos aqui na análise desses dados, depois nós adotamos outras técnicas ali, que nós vemos basicamente dois caminhos, e por isso o título do slide, Muitos caminhos levam a Roma. Nós vemos dois caminhos de melhoria desses serviços públicos. Há o caminho privado para cima, onde os projetos engataram ou engajaram mais a iniciativa privada, e há projetos de sucesso mais para baixo, que foi um caminho mais estatal, um caminho público, onde a participação privada foi mínima, onde a maior parte da liderança ocorreu dentro do setor público. Disso, nós concluímos nesse estudo, que ao invés de propor um único caminho, novamente, reforço o que eu disse antes, nós temos que observar o nosso menu de escolhas. E, com bons governos, começa a acontecer uma coisa engraçada, porque bons governos conseguem gerenciar um menu mais amplo de alternativas. Ele vira como se fosse um chef de uma cozinha que consegue fazer prazos maravilhosos com diferentes combinações. Certo? Então, bons governos, vocês estão vendo aí, mais para a direita do gráfico, eles conseguem ou caminhar para um lado de mais engajamento privado, ou melhorar sua entrega pública de tal forma que o serviço tem uma defetividade. Muitos caminhos levam a Roma com bons governos. Próximo slide, por favor. O que são esses governos? Há uma discussão teórica, inclusive, institucional, de capacidades de Estado. olha, o Brasil não vai para frente porque o Brasil tem condições institucionais ou limites institucionais diversos, digamos. Então, assim, muito se coloca sobre os governos federais ou até o pente de portas estaduais como um todo. Mas os governos, pelo menos na perspectiva que eu estou adotando aqui, eles são melhores concebidos como ilhas. São os departamentos, são as secretarias, são as autarquias, são, de repente, as unidades estatais. É uma ilha. A ilha pode ser bem gerida ou mal gerida. De repente, por algum motivo, eu criei uma ilha de governo com pessoas tecnicamente muito boas, seguindo um espírito público, de interesse público, de melhorar o serviço muito, muito competente e muito íntegra. Nós sabemos que isso acontece. então, nessas ilhas, o que eu preciso que essas ilhas sejam? E aí, seis características dessas ilhas, de boas ilhas. Primeiro, ela deve ter capacidade de formulação de boas políticas e importante, não é de cima para baixo. A gente pode, é um técnico, como eu, inclusive, eu posso expressar a minha opinião pessoal do que eu acho que deve ser feito. Eu posso aplicar aquela minha árvore de decisão e falar, olha, eu recomendo que aí essa estatal seja privatizada ou não. Mas isso sou eu. Precisamos ouvir a sociedade, precisamos ouvir também outras pessoas, outras partes. Faz parte do processo. Formação de política também envolve esse ato de ouvir. Novamente, parabenizo muito essa iniciativa aqui da Assembleia. A outra característica é a mobilização ou liderança. Vamos mobilizar serviços, vamos mobilizar melhorias. Execução, garantir com que os processos sejam executados a contempo sem corrupção, com total integridade. Prestação de contas, disponibilidade de dados, muito, muitas vezes há uma relutância em passar dados e tudo mais, mas é absolutamente fundamental compartilhar dados, compartilhar resultados, para as pessoas fazerem estudos, ver o que está acontecendo, deixar isso da forma mais acessível e fácil possível. Outro atributo, compromisso de seguir um mandato. Aqui é até um pouco polêmico, certo? Imagine uma unidade reguladora ou uma estatal que tenha total influência de um governo em exercício. Ela não tenha regras, ela não tenha um direcionamento. Vai vir um governo que, de repente, por motivos populistas ou qualquer outro motivo, vai querer interferir nessas operações, vai querer, por exemplo, em um estatal baixar os preços de tal forma que beneficie, que pode ser até bom para os consumidores, mas, no final, pode quebrar essa estatal, essa unidade. Ou pode também, por exemplo, imaginem concessões públicas, privadas, parceiros públicos, privados, pode vir um próximo governo e falar, olha, eu vou quebrar todos os contratos que foram estabelecidos com a gestão privada, certo? Então, tem que haver um compromisso de seguir o mandato claro. A forma como isso normalmente é feita é você ter essa ilha de técnicos com o mandato a seguir. Não são técnicos que vão seguir o que eles acham, são técnicos que vão seguir o que é estabelecido pela política pública, inclusive, conectando aí com o trabalho da Assembleia, com a legislação. Esse é um papel, por exemplo, fundamental da Assembleia, definir parâmetros de legislação para dizer o que uma estatal deve fazer e o que não deve fazer, o que não é possível fazer, certo? De uma forma bastante informada, certo? E considerando benefícios e custos. E com isso, você teria um mandato por uma determinada unidade, olha, você vai seguir esses parâmetros de regulação e por aí vai. E, finalmente, colaboração externa ou interna, ou seja, estar aberto a ideias externas, mas também colaborar internamente. Muitas vezes, nós vemos governos, principalmente quando a gente pensa nas ilhas, que se conversam um pouco internamente e não tem ninguém que faz costuras internas para que os processos se acelerem. Próximo slide, por gentileza. isso é, essas questões são absolutamente importantes, inclusive para aumentar a legitimidade das privatizações. Já faz um tempo que eu tenho feito enquetes com o Conselho de Empresas de Pesquisa, perguntando para as pessoas suas percepções sobre a favorabilidade às privatizações em geral. No caso aqui, a gente está falando mais da privatização das grandes estatais mesmo. Então, essa última pesquisa que eu fiz foi com uma empresa chamada Ideia Big Data. A COVID atrapalhou, não deu para fazer outros levantamentos, mas eu vou ter um levantamento recente que já está em campo agora, quem sabe, talvez vamos divulgar esse mês que vem. Mas, enfim, esse último que foi feito foi final de 2019, antes da COVID. Então, uma amostra por sorteio no Brasil inteiro, nós perguntamos se você é favorável à privatização determinadas empresas do governo ou ao contrário. Então, até refletindo um pouco essa polarização que nós temos aí na sociedade brasileira atual, 31% disseram a favor, 31% contra e há um grupo no meio, 38% aí no meio, dizendo que não sabe ou não tem uma opinião formada a respeito. Então, assim, em geral, as privatizações acabam sendo não bem vistas pela população. Em geral. Mas aí você vai se perguntar por que a população não vislumbra oportunidades de ganhos na gestão privada? Afinal de contas, por exemplo, talvez alguns de vocês se lembrem como eram serviços de telefonia antes das privatizações de telefonia e outros serviços que depois, posteriormente, foram para a gestão concluída. Vários estatais tiveram problemas de corrupção. Então, assim, por que as pessoas têm medo, receio dessa privatização? Então, nós tentamos responder essa pergunta perguntando mais coisas ou dando mais informações para os respondentes. Então, basicamente, a gente fez assim, olha, você seria favorável à privatização em geral? Está a resposta nesse slide. Você seria favorável à privatização se, três pontos, alguma coisa acontecesse? Bom, agora no próximo slide eu vou mostrar o que são essas outras coisas que podem acontecer. Por favor. Então, de baixo para cima. Primeiro que a gente perguntou, você seria favorável à privatização se o dinheiro obtido com a venda da estatal fosse usado para abater dívida pública ou cobrir gastos do governo? Aumentou um pouquinho, mas nem tanto. Não foi muito efetivo em melhorar. Talvez as pessoas falam, tá bom, mas eu vou bater a dívida do governo, mas e aí, o que eu ganho com isso e tudo mais? Outra alternativa. E se o dinheiro obtido com a venda estatal fosse revertido a um fundo público para custear problemas sociais? É uma proposta, por exemplo, que foi dada pelo ministro Paulo Guedes para a privatização. E se eu pegar o dinheiro da privatização e colocar no fundo? Foi feito aqui também aqui em São Paulo pelo governador Doria no sentido, desculpa, na prefeitura enquanto o governador Doria era prefeito, se colocar o dinheiro da privatização num fundo social. Melhora? Melhora. 46% e tal. Só que aí há um problema. Há um problema com essa proposta. Se aí a Assembleia talvez estiver interessada em discutir isso, há um grande problema com essa proposta. Ao você falar que você vai pegar o dinheiro da privatização e colocar num fundo, você já criou outro estatal. Você criou uma unidade estatal que vai ter que gerir esse fundo. E eu já recebi pessoas falando Sérgio, como é que eu gerencio esse fundo agora? Agora eu estou com esse problema, certo? Enfim. Outra possibilidade. E se fosse feito um programa permitindo que pessoas em geral comprem pequenas participações acionárias das empresas? Foi feito na Inglaterra. Você deu a oportunidade das pessoas se tornarem sócias das empresas. várias privatizações no leste europeu, mesma coisa. Você deu vouchers para as pessoas comprarem as empresas privadas. Não deu muito certo, tá? E não também, como é possível ver aqui, também não atrai muito o interesse tanto assim das pessoas. O que, disparado, aumenta a favorabilidade das propostas de privatização, que é a primeira linha? E se agências públicas cuidassem para que os donos dessas empresas privadas não cobrassem preços abusivos da população e oferecessem serviços de qualidade? A favorabilidade dobra-se e torna majoritária, 62% são favoráveis, pronto, aumentou drasticamente a legitimidade do processo. Conclusão aqui, novamente, título do livro, gestão privada depende de bons governos. governos, por exemplo, vão ter que definir formas de regular, de observar se os serviços estão adequados, se há competição adequada. E, muito infelizmente, no Brasil em geral, nós tivemos a prática de enfraquecimento de agências reguladoras, por exemplo, e várias agências que são criadas por um governo, subsequentemente, elas são desfeitas por causa do ciclo político. Um novo governo entra, não, isso é coisa de um governo lá anterior, eu não gosto do que eles fizeram e você destrói, basicamente, o que foi feito. Tudo isso dificulta a criação dessas ilhas de excelência do governo e, por conseguinte, não permitem que o governo crie competências para sinalizar à população maior segurança quando essas atividades públicas forem passadas para gestão privada. Posso fazer slide, por gentileza? Um outro remédio que pode ser feito é esse remédio, eu não havia dito que há um grande problema é que esses atributos de qualidade de serviços públicos podem ser medidos? Pois é, e se a gente conseguir medir? Eu mesmo, na minha escola, o INSPER, eu coordeno um núcleo dedicado a isso, dedicado a essa questão da mensuração desses atributos públicos. e foi criado no contexto na Inglaterra e depois se disseminou pelo mundo, como eu vou falar, um mecanismo chamado contrato de impacto social ou em inglês outcome-based contracts, contratos baseados em resultados, aqui no Brasil nós adotamos um contrato de impacto social e na Inglaterra em prisões, observem só, foi criado esse contrato com um piloto em 2019 em uma prisão numa cidade chamada de Peterborough, ali na Inglaterra, para cima de Londres e o mecanismo é o seguinte, investidores financiam prestadores de serviços na prisão que vão lá, por exemplo, atuar com os presos, com capacitação, por exemplo, de emprego, de trabalho dos presos, para que eles saiam e consigam um emprego, apoio às famílias para que as famílias ajudem, que o preso não cometa novos crimes depois de sair da prisão, ou seja, um pacote de serviço, prestadores de serviço para reduzir reincidência criminal, então, se buscou medir a reincidência criminal para cada, os presos que saem da prisão quantos estão reincidindo e como que esse investimento está reduzindo essa reincidência e se colocaram metas para, olha, o governo vai repagar os investidores somente se metas de reincidência forem atingidas, se forem reduzidas, se forem reduzidas a reincidência criminal dos presos, certo? Então, vocês percebam que aqui é uma forma também de trabalhar na gestão privada na forma de um remédio que é medir os resultados e acompanhar os resultados. Novamente, percebam também que sem bons governos não dá para fazer isso, certo? que até o processo de desenho de instrumentos como esse é um processo relativamente complicado. Próximo slide, por gentileza. Esse, o primeiro contrato saiu em 2010 na Inglaterra e depois ele foi se disseminando no mundo. Próximo slide, por favor. Aqui em 2015, começou muito no mundo desenvolvido, os Estados Unidos implementou vários casos, projetos, certo? Próximo slide, por favor. E até 2020, também vários outros países tinham lançado iniciativas. O Brasil, eu participei do desenho do que foi, do que seria o primeiro contrato de impacto social no Brasil, que foi na área de educação aqui no Estado de São Paulo. A ideia seria atrair esses investimentos privados para reduzir o problema de evasão nas escolas. As escolas, por exemplo, de 30% dos alunos no ensino médio evadem, certo? O que, efetivamente, reduz bastante, obviamente, a efetividade do serviço educacional nas escolas públicas. A ideia seria atrair algumas organizações privadas que iriam colocar serviços complementares. Notem, não era a privatização das escolas, era total, não era transformar as escolas em escolas privadas, como, por exemplo, é um modelo chamado das Charter Schools nos Estados Unidos, onde há escolas que são totalmente geridas pelo setor privado. Aqui foi, é uma gestão pública, mas complementada com serviços adicionais dos gestores privados. Por exemplo, nós sugerimos que os gestores privados poderiam ajudar na própria, em tecnologia de gestão e acompanhamento de dados. Os alunos poderiam acompanhar nos contatos com as famílias, inclusive com tecnologia, mandar mensagens aos pais para convidar a participar da vida escolar e por aí vai. Esse contrato demorou dois anos para ser desenhado, estava para ser lançado na linha do que eu havia dito. Há preconcepções ou preconceitos tanto do lado a favor do privado quanto contra. Há pessoas ardorosamente contra o estatal e há pessoas ardorosamente contra o privado. esse projeto sofreu desse tipo de visão polarizada porque o sindicato de professores se opôs frontalmente a esse contrato e pressionou o governador ao não lançamento, inclusive ameaçando invasão em escolas. Consequentemente, 10 mil famílias receberiam esses investimentos, não receberam, ficaram sem contrato e essa, na minha opinião, é uma manifestação dessas visões preconcebidas também e não observar que esse contrato ele não passaria indiscriminadamente para a gestão privada atividades das escolas mas sim envolveria um remédio muito importante que inclusive acompanhamento de indicadores e pagamentos condicionais desses indicadores. Posteriormente, o governo federal e o ministério da economia lançou no ano passado um contrato na área de emprego que eu também participei de discussões que é para capacitar jovens jovens nenéns sem estudar e sem emprego a acharem emprego no mercado. O problema desses contratos ainda é que eles ainda estão muito pequenos eles ainda estão no estágio piloto isso é uma distribuição dos contratos nós temos uma base de dados que nós acompanhamos esses contratos eles ainda estão relativamente pequenos a maior parte dos contratos tem menos de um milhão de dólares de escala certo um volume razoável certo mas um sistema público de um estado por exemplo ele é nada os gastos são casas de bilhões então eles ainda estão muito pequenininhos eles precisam ser escalados ainda uma alternativa que nós sugerimos é que essas mensurações de resultados sejam mais atreladas até as concessões administrativas das parcerias público-privadas que estão em curso também a outra tendência que tem ocorrido é o seguinte eu havia dito que o gestor privado pode ter uma ânsia de cortar custos em detrimento de variáveis sociais públicas de interesse e se eu relaxar essas pressuposições e partir da ideia de que há investidores privados que genuinamente se interessam por variáveis públicas sociais existe essa classe de investidores são chamados investidores de impacto uma pesquisa feita com esses investidores final de 2009 no mundo colocou que nós temos aí ao redor de 404 bilhões de ativos alocados para esses investimentos em tese se eu atrair esses investidores com esse genuíno interesse de variáveis sociais eu poderia então ter uma gestão privada que não vai ser sujeita àquele problema ou trade-off de custo e qualidade que o professor Hart apontou e que chamou atenção por quê? porque o investidor privado vai se interessar por essas variáveis de interesse público o problema novamente é que o próximo slide por favor o problema novamente é que o tamanho desses investidores ainda é muito pequeno tá então eles têm um tamanho aí de 400 ao redor de bilhões de dólares no mundo vamos comparar com o tamanho por exemplo dos bancos de desenvolvimento mundiais por exemplo aqui o BNDES que é mais um campo estatal mesmo que também pode ser alocado por essas atividades de interesse público esses bancos de desenvolvimento pelo menos 940 bilhões de ativos até mais porque esse foi um levantamento feito pelo Banco Mundial e houve respostas incompletas eu diria que esse valor pode ser até o dobro eventualmente mas isso nem chega aos pés do tamanho do mercado de capitais no mundo aí você tem ativos ao redor de 89 trilhões de dólares tá dependendo da sua perspectiva você pode ver isso como um copo meio cheio ou copo meio vazio o copo meio vazio é que olha esses investidores com mais interesse social são apenas uma pequena parcela do mercado financeiro que em geral né que essa montanhazinha de moeda aí da direita vai se interessar mais só em lucro o copo meio meio cheio é que pode encher mais também quer dizer a gente pode aumentar essa participação desse mercado de capitais para esses projetos de interesse público próximo próximo slide por favor e de fato talvez esteja acompanhando aí né os participantes aqui é dessa onda que tem sido chamada de onda ESG tá parece que não é relacionado a minha apresentação sobre priorização mas é é totalmente relacionado ESG é são investimentos ou empresas que buscam indicadores ambientais o E environmental em inglês social S e de governança G são empresas que vão se preocupar em por exemplo não causar danos ao meio ambiente ou investir em projetos sociais ou e também garantir bons padrões de governança transparência tudo mais é uma oportunidade está muito se falando agora também será que essas empresas privadas então não poderiam mais participar desses projetos de interesse público será que elas não poderiam de repente abarcar alguns projetos que naturalmente são feitos pelos governos poderiam mas toda essa tendência ainda está bem preliminar e um pouco ingênua nós vemos alguma ingenuidade nessas discussões próximo slide por favor bom esse slide eu faria uma animação então talvez ele fique um pouco não muito didático mas a ideia é o seguinte imagina microcrédito crédito para famílias de baixa renda como eu disse antes a atividade de crédito para famílias de baixa renda ela é muito arriscada muito custosa a iniciativa de organizações sem fins lucrativos como inclusive do Yunus o Grameen Bank o Yunus o governador do Tremão do Papel da Paz mas assim elas ainda são bem restritas há muitos bancos estatais que continuam sendo criados para atuar nessa área mas também há bancos privados que começam a se interessar nesse segmento inclusive grandes bancos grandes bancos têm criado unidades de microcrédito esse gráfico aí o eixo vertical é o lucro da atividade será que as empresas vão ter lucro o eixo horizontal é o tipo de segmento que elas estão colocando foco mas para a esquerda é um grupo menos vulnerável é uma família que apesar de menor renda ela consegue pagar ela tem colateral ela tem um imóvel etc mas para a direita é um grupo muito vulnerável sem colateral sem habitação sem dinheiro sem nada sem histórico tá muito em condição muito desvantajosa essa linha essa curva né não a trastejada mas ali embaixo indica o que a gente chamaria de um trade-off de uma troca entre a lucratividade e você atuar num segmento mais vulnerável a gente espera que isso vai acontecer certo se eu atuar num segmento mais vulnerável pode ser que eu não não eu não vou cobrar uma taxa de juros maior e pode ter um problema de inadimplência e isso diminui a rentabilidade da minha atividade de microcrédito certo imagina que eu tenho uma empresa nesse ponto X tá ela essa empresa está improdutiva porque ela não tá nessa fronteira né ela pode migrar pra fronteira pro ponto A aumentando um pouco a sua quantidade de clientes reduzindo seus custos certo e mesmo assim lucrando um pouco mais então perceba ela pegou um pouquinho de mais gente vulnerável e aumentou um pouco do lucro aí ela vai dizer olha que legal vai colocar no relatório lá dela que ela ela tá emprestando mais pra camadas mais vulneráveis essa empresa o movimento pro ponto B é ainda um pouquinho mais forte até essa fronteira essa curvinha vai pra direita por quê? imagina que a empresa inventa um aplicativo sei lá de celular pra rastrear os clientes facilitar os clientes o capital e a segurança como várias empresas tem feito tá então ela consegue melhorar o monitoramento desses clientes e vai até pro ponto B ou seja ela pega até mais clientes vulneráveis e aumenta ainda o lucro esse movimento A pro B é o que eu chamo da ilusão do não trade off as empresas estão olha eu tô pegando eu tô pegando camadas mais vulneráveis e aumentando o lucro sim mas você iria para o ponto C que é pegar realmente as camadas ultra vulneráveis aqueles que não tem histórico não tem colateral não tem nada muito provavelmente essa migração do X para o C causaria uma queda de lucro e a gente em geral não esperaria uma empresa privada com fins de lucro atuando aí qual que é o remédio? como eu disse pra vocês o remédio não é necessariamente ter uma empresa estatal eu posso ter por exemplo um patrocínio dessas empresas privadas digamos passando algum tipo de subsídio para eles incorporarem essas camadas vulneráveis eu posso também eventualmente ter uma colaboração com o privado alguma coisa assim ou eu posso também ter uma empresa estatal direcionada para esse segmento eu vou ter que analisar esses dois casos a conclusão aqui é que há oportunidade do campo privado com fins lucrativos de entrar nessas áreas mais sociais ambientais mas para camadas extremamente vulneráveis situações mais críticas realmente a coisa fica bem mais complicada e há uma ilusão inclusive entre os empresários que eles estão melhorando a vida as pessoas mas de repente eles não estão realmente chegando na última milha como a gente chama aqueles mais vulneráveis mesmo próximo slide por gentileza há também a possibilidade de você lidar com os bancos de desenvolvimento bancos públicos por exemplo que ajudam o setor privado a desenvolver se desenvolver nessas áreas sociais ambientais e tudo mais aqui nós temos muito famoso o BNDES vários bancos estaduais e tudo mais vários no mundo como tem esse levantamento feito pelo Work Bank é também um ponto de discussão será que então esses bancos de desenvolvimento não podem ajudar o setor privado nessas iniciativas de privatização será que eles não podem emprestar recursos para mais investimentos para mais inovação para mais tecnologia ou seja eu engajaria mais o privado com o auxílio desses bancos públicos poderia novamente mas eu preciso de bons governos certo próximo slide por favor eu em particular analisei muito o BNDES fiz vários estudos sobre o BNDES a conclusão que nós chegamos por muito tempo o BNDES não foi efetivo nos seus empréstimos acabou emprestando para empresas que não precisariam grandes empresas e bom tem o meu estudo mas eu estou mostrando aqui um estudo de técnicos do próprio BNDES para não dizer que eu sou enviesado ou alguma coisa assim estudos dos próprios técnicos do BNDES mostraram o seguinte houve um experimento natural que foi a crise de 2008 que o mercado de capitais secou e as empresas começaram a precisar de mais capital mais crédito e esses técnicos do BNDES fizeram um estudo comparando as empresas que receberam empréstimos nessa situação de crise e empresas que não receberam foi o PSI o programa de sustentação do investimento no lado esquerdo vocês tem essas duas coluninhas em cinza que é a primeira coluna é o investimento de uma firma de novo desculpa que está em inglês o gráfico é o investimento de uma firma sem empréstimo e na direita é o investimento de uma firma com empréstimo então parece que o empréstimo do BNDES aumentou o investimento da firma e aumentou de qual magnitude? essa coluna azul aumentou por firma 203 mil dólares de investimento por firma que recebeu e o valor dos empréstimos do BNDES para essas firmas foi em média 172 então o BNDES emprestou por firma 172 mil e elas responderam com 203 mil de investimento então cada dólar ou real investido pelo BNDES se multiplicou correto? essa partezinha aí que é a diferença entre a coluna laranja e azul é o que você criou mais de investimento isso foi em 2009 logo na boca na saída da crise em 2010 talvez todos se lembrem o Brasil já vinha recuperando mas o BNDES continua emprestando inclusive aumentou seus empréstimos então novamente mesma comparação do lado direito agora você tem investimento de uma firma sem empréstimo investimento com empréstimo parece que aumentou de qual magnitude na magnitude que está na coluna azul 173 mil mas observem o valor do empréstimo do BNDES também aumentou para 279 mil maior do que o investimento da firma a firma investiu menos adicionalmente do que o valor do empréstimo adicional que ela investiu para onde foi provavelmente esse recurso que ela pegou do BNDES foi usado para coisas que ela já faria normalmente por quê? porque nesse momento em 2010 os mercados de capitais já voltaram à normalidade o que nós continuamos fazendo? expandindo o banco se continua essa atividade intensa de empréstimo a ponto de acontecer o que aconteceu a gente chegar numa situação que a dívida pública aumentou muito e nós tivemos que fazer uma alteração substancial dessas políticas hoje o BNDES é um quarto do que ele era nesse período aqui e eu acho em particular que foi bom porque permitiu uma refocalização do banco e também houve uma melhoria substancial na governança do banco no sentido do banco ter isso começou no governo Temer aliás durante o governo Temer para cá onde houve uma grande uma grande melhoria de transparência de sistema de implementação do sistema de monitoramento do banco ele tem uma das melhores unidades de avaliação de políticas que eu conheço no sistema estatal e enfim mas esse período que aconteceu é uma manifestação de novo de competências governamentais que não foram à altura da política as quais elas deveriam ter sido aplicadas então não houve competências governamentais suficientes para garantir que os empréstimos iriam para que precisem próximo slide por gentileza eu estou terminando a minha apresentação eu não tenho a pretensão de explicar todo esse slide até porque é uma imagem de novo que está em inglês e tem muita coisa aqui mas essa aqui é uma parte que eu coloco no livro que é uma sugestão de como implementar o processo de privatização e a sugestão aqui é fazer pelo IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa que está em português eu posso repassar todos também tem uma análise mais específica para o caso brasileiro e recomendação e vai na mesma linha vamos separar vamos entender o processo de engajamento dos gestores privados em três etapas e eu estou falando tanto de uma privatização de uma estatal ou de uma concessão ou de uma delegação de alguma atividade pública para um gestor privado estou considerando os dois casos aqui uma fase preparatória que tem que ter muita discussão como que nós estamos fazendo aqui depois tem que fazer uma análise setor a setor ficaria muito honrado se considerasse usar por exemplo aquela árvore de decisão que eu sugeri ou outras ferramentas disponíveis assim uma análise se vale a pena sem preconceito quer dizer quais são os riscos e custos da iniciativa privada engajar partes interessadas ouvir pensar na legislação pensar na preparação prévia também do processo por exemplo em parcerias com o privado e colaborações é muito recomendável ter uma unidade de colaboração público privada no estado ou no município uma ilha de excelência que vai pensar esse tema e dialogar com o setor externo e também internamente há a fase de implementação que tem que se pensar em leilão bons leilões boas audiências públicas para garantir total lisura total transparência do processo dados disseminados e há o estágio pós privatização que é monitorar verificar se a competição está adequada aqui eu preciso ter agências reguladoras de competição bem efetivas aqui eu preciso ter órgãos públicos acompanhando dados acompanhando resultados medindo impacto então as sugestões aqui nessas três etapas eu não tenho pretensão de detalhar essa apresentação aqui mas eu sugeriria depois ver esse relatório do IDGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa o relatório chama-se Governança em Privatizações do IDGC que tem inclusive uma discussão nessa linha para o caso próximo slide por gentileza reforçando um pouco perdão se eu fosse sendo repetitivo aqui nós estamos numa visão de que múltiplos caminhos levam a Roma e eu recomendaria muito para quem é do setor de energia mas também para quem não é ler esse relatório recente do Banco Mundial que é sobre a reforma do setor de energia em vários países em desenvolvimento a conclusão do relatório é como está colocado aí há casos de sucesso que implementaram o modelo de reforma da década de 90 conhecido como modelo do consenso de Washington petroativamente chamado do modelo neoliberal que seguiram a cartilha de vender as estatais colocar para gestão privada e tudo mais e há mas há também casos de governos que mantiveram uma empresa estatal competente e guiada por objetivos de política claros não sujeitos aos desejos do governante em exercício e o relatório conclui dizendo que isso sugere uma maior pluralidade a a perdão até um erro a que eu preciso ter traduzido o inglês plural plural pluralidade nas futuras abordagens que foram definidas essa é a palavra plural considerar várias alternativas essa ideia de que os caminhos levam a Roma e também sem preconceitos porque mesmo a foi chamado do consenso de Washington que foi associado pejorativamente ao modelo neoliberal de reforma se vocês lerem artigos iniciais do John Williamson que faleceu recentemente mas foi que incluiu um termo vocês vão ler lá que ele diz olha privatizar é uma opção mas não necessariamente eu pra mim ele fala isso expressamente pra mim não está claro até que ponto quais são os riscos ou eventuais de em determinadas atividades você ter gestores privados possivelmente a ganhos mas isso tem que ser examinado isso está no texto que originou o consenso de Washington apesar disso muita gente ainda taxa vamos dizer essas discussões iniciais ou coloca essas discussões iniciais como algo que indiscriminadamente sugere privatizar e tudo mais não necessariamente na mesma inscrito isso estava colocado próximo slide por favor essa visão plural vem desse outro filósofo ou foi reforçada por esse outro filósofo o Isaiah Berlin que coloca que sociedades tem tem criado seus caminhos distintos cada sociedade vai encontrar o seu caminho e é papel da sociedade encontrar o seu caminho e nós voltamos novamente a essa frase do Pulse do Ronald Pulse vamos abraçar a riqueza de alternativas sociais que podemos escolher sem preconceito sem preconcepção e isso envolve o que permeabilidade e tolerância a diferentes pontos de vista certo ênfase em problemas sociais críticos novamente desculpa erro aqui eu traduzi do problema problemas sociais críticos né em suas múltiplas soluções análise contínua do desempenho e impacto das soluções de causa do seu fracasso fundamental ver o que está acontecendo corrigir rumos e melhorias graduais ao invés de reformas radicais muita gente pensa que a melhoria de países se dá por meio de apertar um botão e mudar tudo radicalmente isso talvez funcione em regimes ditatoriais em regimes autoritários mas numa democracia é legítimo a sociedade discutir e é necessário isso aumenta a percepção de que o processo está sendo adequadamente conduzido próximo slide creio que é o último eu agradeço a todos todas pela presença não sei se teremos um debate aqui perguntas será muito bom discutir até porque como eu falei isso resulta em livro e o objetivo do livro é ajudar muito obrigado professor gostaria de agradecer ao senhor nós temos algumas perguntas mas foi realmente uma exposição bem elucidativa que muito acrescentou ao nosso conhecimento aqui sobre a questão de privatizações antes de iniciar as perguntas eu quero registrar a presença do deputado Guilherme da Cunha ainda não entrou mas está preparado está ok vou passar a palavra para o deputado Bruno Engler para suas considerações e eventuais questionamentos sobre dúvidas em decorrência do que foi exposto deputado Bruno Engler senhor presidente quero apenas agradecer a presença do professor Sérgio parabenizar pela apresentação muito bem embasada muito técnica e deixo as perguntas para a vossa excelência obrigado deputado professor muito elucidativo eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte hoje nós temos essa comissão extraordinária aqui na assembleia legislativa para debater esse tema de privatizações acredito que aqui em Minas sim é a primeira vez que se tem uma comissão no legislativo para discutir esse tema não tenho notícia de que outras assembleias em outros estados tenham uma comissão similar e eu pergunto ao senhor assim quais os cuidados e os limites que nós devemos observar nas nossas ações nos nossos debates considerando que empresas estatais mineiras eventualmente poderão estar dentro de um projeto de privatização e a nossa ação poderia provocar alguma influência nesse processo especialmente em relação a desvalorização que o que nos preocupa pode provocar valorização também mas nos preocupa as nossas ações para que eventuais desvalorizações dessas empresas não aconteçam quais esses cuidados que nós deveríamos ter uma clarificação a desvalorização seria em função a preocupação especificamente seria as empresas tem um valor de mercado maioria em bolsas e tudo e eventuais ações que a gente possa adotar aqui nesse debate ou na busca de informações poderiam influenciar no valor essa é a minha preocupação ok o mercado obviamente ele vai querer deixa eu dar um exemplo concreto não é o caso de Minas mas um exemplo concreto acho que é fácil de entender o Correios o que o mercado gostaria do Correio e vai pagar um alto preço pelo Correio o mercado vai pagar um alto preço pelo Correio se você falar eu estou vendendo os Correios você faz o que você quiser com a empresa você pega e define quais áreas você vai ter o transporte você vai entregar fazer entregas e tudo mais então nesse caso você vai ter um melhor preço possível o melhor preço possível mas há objetivos públicos que é legítimo o legislativo o governo observarem por exemplo eu posso fazer a seguinte pergunta eu posso querer fazer um processo de modelagem aliás como está sendo feito onde eu me preocupo se determinadas áreas vão ser adequadamente atendidas pelo próximo operador privado dos Correios a gente sabe que certas áreas mais críticas mais arriscadas você não tem entregas de operadores privados o Correio em determinadas áreas o Correio cobra menores preços a gente espera que numa condição de mercado alguns preços aumentem talvez para essas áreas mais arriscadas então é legítimo do processo definir esses parâmetros esses parâmetros vão reduzir talvez o valor de venda estatal pode ser que sim talvez ele ingeste mais o operador privado do que ele pode fazer mas é algo legítimo certo é algo de política pública de regulação que tem que ser discutido dito isso dito isso uma forma muito importante para você garantir dado esses padrões de política pública que é legítimo o Estado discutir há muitas ações processuais que também podem aumentar o valor de venda e até substancialmente exige uma pré-preparação que pode ser feita nas estatais agora independente se elas vão ser privatizadas ou não o governo federal por exemplo tem a secretaria de estatais que já pede para as estatais federais dados e um alinhamento por exemplo para a lei das estatais que foi estabelecida certo eu perdão minha ignorância sobre o contexto de Minas Gerais deputado eu não sei se isso é feito em Minas Gerais perdão peço desculpas não sei se há alguma coisa equivalente mas seria altamente recomendável certo então há uma preparação prévia das estatais melhorando a sua gestão melhorando a governança e criando todo um processo de passagem para o setor privado que vai ser muito transparente fácil de acompanhar o que vai acontecer vai atrair mais potenciais adquirentes certo se também o legislativo colaborar com a criação dessas competências de governo que eu havia dito por exemplo a criação a reforço de agências reguladoras certo pode-se pensar por exemplo em legislação específica garantindo uma maior qualidade das unidades de regulação isso também influencia o preço de venda futuro porque reduz um pouco a percepção de risco dos investidores certo então tudo isso vai contribuir para ir na direção de aumento do valor de venda então resumindo há ações de políticas que é legítimo você dizer que olha o gestor privado não pode fazer o que quiser por exemplo aqui no São Paulo nós colocamos para gestão privada vários parques urbanos inclusive o famoso parque da Poera o gestor privado não pode colocar unidades de fast food onde ele quiser eu dou prazer dele eu estou reduzindo o retorno que ele vai ter no parque estou eu estou reduzindo o valor que ele pode obter que ele pagaria com a autora sim mas esses são objetivos de política que são legítimos dado isso o governo pode fazer toda uma ação de pré-preparação que vai sinalizar aos investidores menores cursos de transação que vão entrar no processo e menores espero que eu tenha sido claro doutor Sérgio presidente se me permite só complementando a pergunta do deputado coronel Sandro é porque eu imagino que ele tenha se baseado em algo que é muito discutido aqui principalmente levantado por parlamentares de oposição ao governador Romeu Zema como críticas ao governador porque o governador ele fala muito abertamente das críticas que ele tem a empresas públicas que ele pretende vender e muita gente diz que isso pode vir a desvalorizar as empresas e fazer com que Minas Gerais tenha uma perda financeira eu pego até o exemplo que o senhor deu dos Correios que o pessoal não está interessado na gestão dos Correios mas no objeto que é de fato o monopólio da correspondência que vai ser quebrado é a possibilidade de fazer ali o serviço de entrega e não como são hoje geridos os Correios eu acho que a preocupação do deputado coronel Sandro que é a mesma de outros parlamentares é muitas vezes no ambiente desta comissão se nós ficarmos fazendo críticas contundentes a atual gestão e o estado atual das empresas públicas se isso poderia gerar uma eventual desvalorização que seria danosa ao estado de Minas Gerais ou se o senhor acredita que o que tem de fato valor financeiro é o objeto quando a gente fala por exemplo de uma Codemig é a questão do minério ninguém está interessado em como a Codemig é gerida hoje na hora de comprar quando a gente fala de uma Cemig o interesse é na gestão de energia elétrica ninguém está interessado em como é gerida a Cemig hoje na hora de comprar é claro que a gente não pode cobrar do senhor uma posição baseada num estudo técnico o senhor não tem obrigação e não fez esse estudo mas dentro do conhecimento que o senhor já tem o senhor acredita que esse discurso por assim dizer é de depreciamento porque realmente existem falhas no modelo público atual ele acaba refletindo no valor de venda ou que há de interesse mesmo em quem quer comprar é o objeto que essas empresas públicas tem a prerrogativa de gerir muito obrigado deputado pela clarificação então se eu não interessei essa 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 questão do deputado coronel sendo adequadamente mas eu não acredito que essa lutar fazer que ele depreciar qualquer coisa qualquer organização de qualquer pessoa aliás certo esse não é o caminho muita gente aliás eu acredito que muito essa agenda de privatização no Brasil não tem avançado talvez até no âmbito federal porque se entrou muito com essa perspectiva de pessoas falando assim todas as estatais são ruins não tem que ter estado tem que ser o privado isso normalmente já obstrui o debate é equivalente também a pessoas que defendem o estado de forma incondicional certo que criticam a gestão privada a gestão privada é não vai se interessar por variáveis não necessariamente então eu acho que depreciar uma alternativa vai contra essa abordagem que eu tinha sugerido de acolher as alternativas certo dito isso nós temos que ser francos e honestos certo se uma estatal não está funcionando bem a sociedade precisa saber e a forma correta de fazer isso é a partir de dados e números certo nós já temos parâmetros já assim já existem ferramentas desenvolvidas inclusive no âmbito da Secretaria de Estatais do Governo Federal e internacionalmente a OCDE já criou um guia a esse respeito e você consegue criar indicadores para as estatais você pode você pode perguntar ou monitorar essas estatais que estão seguindo os preceitos da lei das estatais e outras você pode criar inclusive legislação específica para o Estado tá então o que eu recomendaria é basear se basear em números certo é mostrar olha nós fizemos um levantamento dessas estatais observe o seu desempenho a sua produtividade está inferior a de empresas privadas similares alguma coisa assim atuando na mesma área é preciso ter cuidado também porque às vezes uma estatal atua em uma área mais difícil na última mídia mais complicada então as nossas cooperações tem que ser inteligentes também certo mas a recomendação é trabalhar em números e entrar nesse espírito de estar sempre aberto a alternativas o objetivo não é privatizar o objetivo também não é estatizar e o objetivo não é criar colaborações público-privadas o objetivo é melhorar a vida do cidadão nesse 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 quesito e aí você de uma forma aberta você fala olha essa essa unidade pública não está entregando o que nós podemos fazer quais são as alternativas eu acho que essa abordagem é mais adequada ela convida mais o diálogo certo isso vale tanto para quem propõe a privatização como também quem é contra quem é contra também não pode entrar numa forma de nem ouvir a outra parte que tem considerações importantes sobre os benefícios de você atrair a gestão privada para atividades de interesse público perfeito perfeito doutor sérgio é satisfeito o deputado perfeito sim presidente doutor doutor sérgio mais uma pergunta por gentileza o soter fez uma menção aí bem ano passão sobre a privatização das telefonias no sistema de telefonia nos anos 90 e a minha pergunta é exatamente essa eu queria a opinião do senhor sobre o processo de privatização ocorrido no Brasil na década de 1990 com foco especial na telefonia e na privatização da Vale do Rio Doce hoje vale bom muito obrigado deputado esse foi o tema do livro que eu escrevi em 2010 chama Capitalismo de Laços basicamente esses dois casos estão reportados lá certo e um dos argumentos do livro obviamente alguns grupos ficaram um pouco incomodados eu falei eu acho que nós poderíamos ter feito processos melhores desenhados naquela época então basicamente por exemplo que problemas que ocorreram no setor de telefonia digamos assim antes de eu falar sobre os problemas vamos falar sobre os benefícios sim então assim vários estudos mostraram objetivamente que as empresas melhoraram de produtividade e novamente quem viveu antes da década de 90 tinha que pagar uma linha telefônica eu digo aqui em São Paulo que a maior parte da minha vida eu morei aqui não sei em Minas mas sei lá 2 mil dólares 3 mil dólares era super difícil a facilidade de telefonia posterior aumentou drasticamente certo então assim teve vários ganhos ainda há problemas há problemas de regulação ainda certo até hoje há discussões por exemplo de muita reclamação de clientes e tal um parêntese aqui eu acho que esse é reflexo de que nós não caminhamos tão quanto necessário no sentido de reforçar nossos mecanismos de regulação para as agências reguladoras na verdade o governo é uma direção contrária então assim um grande parêntese mas o que aconteceu naquela época telefonia houve acusações de determinadas pessoas do governo incitarem ou estimularem a participação de determinados grupos nos consórcios adquirentes certo houve também vários conflitos inclusive conflitos por exemplo de empresas privadas adquirindo participação e e e e quebras de contrato com outros investidores que participaram com eles na aquisição das empresas de telefonia certo então é o processo que foi feito ali muito envolvimento de 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 atores públicos sem a devida transparência por exemplo os fundos de pensão de estatais participaram muito nesse processo nem sempre com a devida clareza sobre a sua sua atuação na entrada naqueles consórcios certo esse é o tema do meu livro capitalismo do rosto certo poderia ser assim muito mais o processo poderia ser muito mais adequadamente observado no caso da Vale ali também eu destaco vários problemas um dos problemas principais é que há muita discussão se o preço da venda da Vale foi baixo foi adequado não vou entrar nesse tipo de debate aqui porque a gente tem que não se pode dizer isso observando o que aconteceu até aqui agora essa discussão precisa ser feita naquele momento e naquele momento da posição da Vale teve gente que até eu conheço investidores privados que não participaram do próprio leilão da Vale naquela época dizendo que o preço estava muito caro que a Vale não iria ter um fluxo de lucro suficiente para pagar esse preço que estava sendo colocado de lá para cá a Vale evoluiu bastante em termos de receitas em termos de lucratividade e tudo mais então eu acho que a questão da Vale na verdade são dois foi uma manutenção de uma influência estatal na empresa por meio de um bloco de controle principalmente a partir de alguns governos estatais como o BPS e fundos de pensão que deram ao governo a possibilidade de influir em algumas decisões que não foram adequadamente bem equacionadas isso ocorreu principalmente em 2009 2010 2011 etc houve vários conflitos ocorrendo o problema aí foi que se manteve formas de intervenção do governo diretamente na governança da empresa de uma forma não clara e novamente não se pensou em fazer uma regulação mais independente e técnica do processo certo então assim os governos tem muita ânsia de intervir diretamente nas estatais sem pensar que justamente isso prejudica o desempenho das estatais não desculpa de empresas privadas que tem alguma participação estatal remanescente foi o caso da Vale sem pensar que isso prejudica a sua própria governança e que qualquer parâmetro de política poderia ser ou deveria ser definido por exemplo agências reguladoras eu tenho eu tenho uma preocupação com por exemplo com o tipo de exploração das minas da Vale quais as atividades que estão sendo feitas o adequado é você pensar isso no âmbito de um processo regulatório então assim resumindo a pergunta as privatizações ocorridas na década de 90 elas tiveram vários benefícios isso está bastante documentado mas houve vários problemas especialmente nesse lado de implementação agora aprendendo sobre esses problemas nós já temos nós já temos um guia um guia do que pode ser feito ou deveria ser feito justamente para evitar esses problemas o estudo do IDGC governança em privatizações que eu citei ele constrói sobre esses problemas que ocorreram nas privatizações da década de 90 e tenta propor melhorias e esse e o capítulo do livro que eu mostrei muito brevemente também fala sobre esses problemas como evitar esses problemas Obrigado deputado Bruno Engler alguma observação professor obrigado pelo esclarecimento e mais uma pergunta o senhor até mencionou isso concomitantemente ao início do processo de privatização na década de 90 no Brasil também foram criadas as agências reguladoras e a razão da minha pergunta é essa o senhor observou que por exemplo um processo uma modelagem interessante no estado do Paraná em relação a presídio funcionou bem porque havia uma fiscalização do poder público uma supervisão presente durante a sua exposição há recomendações de especialistas de que façam-se análises contínuas de desempenho das empresas que foram privatizadas dos serviços que estão sendo prestados então eu pergunto em nível estadual como é o caso de Minas Gerais que tem um programa de privatização está ainda desenvolvendo estabelecendo modelagens é conveniente ter uma agência reguladora de análises contínuas de supervisão para assegurar que aquilo que foi pactuado nos contratos mantenha-se e seja cumprido e aí eu já já adiciono a isso principalmente para atender a eventuais grupos vulneráveis que por exemplo hoje as empresas estatais por exemplo a nossa aqui em Minas Gerais eu acredito que no Brasil inteiro de luz e água tem tarifas sociais que são exatamente voltadas para atender esses grupos vulneráveis ou mais vulneráveis e natural que num processo qualquer modelagem que seja definida essas tarifas sociais é a intenção do poder público manter para citar só esse exemplo que elas continuem e a melhor forma então de assegurar isso de acompanhar de fiscalizar de verificar continuamente o desempenho seria também uma agência de regulação com independência para poder desenvolver o seu trabalho de forma mais eficiente possível o que se espera sem dúvida nenhuma deputado sem dúvida nenhuma se há um resultado robusto de estudos aí nosso aprendizado é isso sem dúvida nenhuma mas há alguns cuidados alguns cuidados é preciso ter um processo de seleção adequada desses membros dessas agências a forma como nós temos a lei das agências reguladoras definida foi aprovada no âmbito federal pode ser pensado alguma coisa assim o legislativo é é então um pouco a minha sinceridade aqui às vezes o legislativo sem querer falar que o legislativo é do estado A, B ou C o legislativo às vezes sempre que se cria ou se estabelece uma nova autarquia pensa mais em colocar aliados ou pessoas do partido e tudo mais o adequado é pensar em colocar pessoas boas claro e um grande papel do legislativo é garantir que esse processo aconteça por exemplo audiências onde se dá um calor nas pessoas indicadas foi indicado uma pessoa ou uma lista vamos realmente garantir fazer perguntas para garantir que essa pessoa conheça bastante esse processo então um processo fundamental outra coisa fundamental é definir um mandato se há objetivo público ter tarifas sociais e tudo mais lembra há um custo disso alguém vai ter que pagar você não pode necessariamente passar só a conta disso para o setor privado porque o setor privado pode realmente não se interessar é possível ter algum tipo de subsídio subvenção pública é custa vai no orçamento certo toda essa discussão tem que ser feita e também o legislativo pode colocar parâmetros pode dizer olha se espera que essa agência se preocupe com o acesso que tem a ver com tarifas tem a ver com penetração dos serviços tem a ver com várias coisas indicadores técnicos então é muito importante que se estabeleça esse mandato também um mandato não coincidente especialmente com o executivo o mandato do gestor esse processo de propria característica de mandar na agência influenciar o que está acontecendo lá e também um processo de monitoramento da agência está ficando muito famoso muito discutido o que se chama de análise de impacto regulatório a própria agência reguladora tem que ser constantemente avaliada assim quando a gente fala isso as pessoas perguntam peraí peraí eu vou monitorar a agência reguladora que tem que regular pois é é assim que o estado funciona o estado não funciona com uma pessoa monitorando a outra é todo mundo monitorando todo mundo bom estado assim como é que você pode fazer cobertura de dados a academia tendo dados assim saem naturalmente dissertações de mestrado tese de doutorado há institutos de pesquisa que fazem análises que dão informações certo assim a abertura de dados você já permite isso veja o exemplo da prisão que a gente fez certo se o setor público não tivesse aberto os dados a gente não teria feito aquela pesquisa então assim há também essa questão do acompanhamento do impacto regulatório e tudo mais também não é há também uma visão distorcida dessas agências reguladoras especialmente que ele critica mas peraí eu vou dar independência para um técnico fazer o que quiser esse técnico vai ser capturado pelo seu público privado negativo você vai dar o mandato vai selecionar essas pessoas você vai dar o mandato você pode estabelecer critérios como chamados critérios revolving door assim o sujeito ele não pode vir da iniciativa privada diretamente ou sair da regência reguladora e ir para a iniciativa privada porque a gente sabe que de repente esses laços de independência podem ser quebrados então tudo isso pode ser discutido a partir de legislação tá então deputado realmente é absolutamente fundamental o outro cuidado é o seguinte só toma cuidado também pra assim de repente no nível estadual não dá pra ter agência pra todos os setores ou quebrado pra cada área então de repente a e perdão desculpa a minha ignorância da situação de Minas Gerais nesse respeito como tá configurado agora eu interagi em anos passados com uma agência que seria uma unidade de parceria público-privada que foi estabelecida no estado pra desenhar contratos público-privados e tudo mais no passado mas isso já faz um bom tempo foi em 2014 não mais acompanhei tá então infelizmente não sei como tá mas assim só preciso ver a economicidade até do processo e também muito importante aprender com outras agências se for o caso tá assim se for o caso pode ser que já tenha agências muito boas em Minas Gerais que outros estados vão aprender com Minas Gerais mas pode ser que Minas Gerais queira estabelecer agências que de repente estão conversando e que é interessante você falar qual que é a melhor agência estadual nessa estrutura vamos lá conversar com o pessoal vamos entender como é que tá sendo o processo e podem ser feitos inclusive até acordos de colaboração e convênios certo pra que haja uma troca obrigado professor deputado Bruno Engel alguma observação não não pode continuar senhor presidente professor então é a última pergunta agora que nós que essa comissão faz é o senhor o Brasil hoje tem um presidente cujo programa de governo previa um processo de privatização que está em curso eu gostaria que o senhor manifestasse a sua opinião sobre esse processo até agora com foco especial no caso da Eletrobras que está em andamento por gentileza olha primeira coisa que eu vou falar é o seguinte é fácil a gente emitir uma opinião de fora do processo tá essa super difícil custoso mas eu acho que como foi feito tá não foi adequado ou poderia ter sido melhor porque se encaminhou como medida provisória e ela tinha um prazo para expirar então ela entrou no legislativo meio como o governo já entrou numa posição negocial certo já relativamente complicada e aí ocorreu o que os chamados jabutis foram incluídas diversas provisões que foram entendidas por técnicos do setor eu não sou técnico desse setor tá de energia mas foram entendidas como provisões que na verdade diminuíram né a efetividade do processo tem causar encarecimento de energia e tudo mais tá normalmente eu não sou técnico isso está bastante observado então eu creio que nesse caso houve uma certa houve um certo afã certo de sinalizar aí uma aceleração dessa agenda me parece que um pouco colocando o objetivo de privatizar acima do objetivo que é o objetivo central que é melhorar a vida do cidadão tá então assim esse é o objetivo central a privatizar é uma forma então é é e nesse caso eu olho que já vinha discussão inclusive do governo Temer tá discussões já sendo feitas no governo então assim eu tenho dito que privatizar ficou mais difícil no Brasil certo naturalmente é preciso entender isso é preciso inclusive abraçar essa dificuldade fazendo com que os vários órgãos de estado participem do processo como a gente está fazendo aqui que as vozes favoráveis e contrárias sejam ouvidas com calma tá com calma ah mas eu eu acho que se eu eu acho que a matéria estatal está muito ineficiente e vai ter vários ganhos por estado sim pode ser tá mas pode ser que não se você encargar o processo de uma forma muito célebre sem análise sem discussão você pode chegar numa situação como a gente viu agora com a eletrobrase então toma tempo requer discussão requer análise tá é um processo que cada vez mais né a medida que países se tornam mais complexos institucionalmente com mais órgãos de controle um sistema político digamos ativo e tudo mais naturalmente você vai ter esse debate você vai ter essas dificuldades tá entrar no processo com pré-concepções olha na linha eu acho que todas as estatais são ruins tem que privatizar mesmo entrar nesse processo ou nessa decisão da outra né no caminho oposto né o privado é horroroso não vamos entrar de uma forma polarizada entrar de uma forma acelerada certo muito acelerada que corta tenta cortar espaços cortar tempos né e não encaminhar da forma adequada a legislativa e tudo mais pode na verdade resultar em uma situação não favorável para todo o processo até dificultar até a própria continuidade disso obrigado professor na qualidade de coautor do requerimento que deu origem a essa audiência eu passo a tecer as minhas considerações precei as minhas considerações finais e indago ao deputado Bruno Engler se deseja fazer uso da palavra senhor presidente só agradecer mesmo o professor Sérgio pela brilhante apresentação acredito que agrega aos trabalhos da comissão o o ensinamento técnico que ele deu aqui tenho certeza que vai ser levado em consideração ao longo das nossas discussões para buscar o melhor meio de privatização aqui em Minas Gerais obrigado deputado Bruno Engler indago ao deputado Guilherme da Cunha que está em videoconferência online se deseja fazer uso da palavra para suas considerações finais senhor presidente eu agradeço pela oportunidade infelizmente não pude acompanhar toda a audiência bastante triste por isso porque sei da qualidade do professor Sérgio gostaria muito de ter acompanhado farei questão de revisar depois o vídeo da audiência para poder aprender com as palavras e com as opiniões e os fatos que ele traz a nossa consideração eu tive um compromisso até um compromisso que me alegrou bastante um podcast com o Instituto Mises Brasil mas certamente farei questão de rever a audiência e aprender e ter a oportunidade de conhecer as informações trazidas pelo professor estou à disposição aqui também para a gente poder trabalhar com a ajuda dele por um ambiente favorável às privatizações em Minas Gerais que a gente sabe que é o interesse maior da população é para melhorar a qualidade de vida dos primeiros atrair investimentos que vão poder mudar a vida das pessoas então eu peço desculpas e faço esse compromisso de não deixar passar batida essas informações certamente vão ser objeto do meu estudo nos próximos dias Obrigado deputado o que eu disse é basicamente tem sido a minha vida nos últimos anos um livro novo que eu gostaria que fosse de alguma forma útil em certo sentido creio que eu não sei mais dúvidas do que respostas diretas mas infelizmente intelectualmente é o que é honesto é um processo difícil é um processo que requer análise é um processo que não não pode ter preconcepções parabenizo novamente a Assembleia por esse processo é um processo fundamental essa construção desse entendimento das vantagens de se seguir ou desvantagens de se seguir nesse modo privado agradeço bastante as perguntas fico totalmente à disposição para continuar interagindo e saber dos avanços que estão sendo feitos desejo muita sorte e sucesso à comissão enfim e novamente agradeço o convite foi muito bom foi uma honra presente nesse debate obrigado professor saiba que essa exposição foi muito importante para que a gente ampliasse os nossos conhecimentos sobre esse tema e hoje já faz parte de propostas e projetos e de planos de governos tanto no caso da União quanto de alguns governos estaduais como é o caso de Minas Gerais então agradeço o senhor saiba que nós vamos sim sempre que possível recorrer aos seus conhecimentos para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho e ajudar esse processo aqui em Minas Gerais privatizando ou não privatizando muito obrigado muito obrigado passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos vou suspender a reunião até o retorno do deputado Bruno Engler Obrigado E aí E aí Requerimentos apresentados. Por mim, deputado Coronel Sander e deputado Guilherme da Cunha. Passo a presidência para o deputado Bruno Engler. Obrigado, senhor presidente. Vou colocar em votação os requerimentos de autoria de vossa excelência. Registro aqui a presença do nobre deputado, primeiro vice-presidente dessa casa, Antônio Carlos Arantes. Agradeço a presença de vossa excelência. Vou promover a votação dos requerimentos, esclarecendo aqui que a votação será realizada de modo simbólico. Aqueles que forem contra os requerimentos devem se manifestar no microfone. Por quê? A senhora pode ler tudo de em bloco e depois votar nominalmente. Pode ser em bloco? Pode ler tudo em bloco. Não pode ler simbólico, não? Pode não. A assessoria fez um apelo que nós façamos a votação nominal, uma vez que, ao que parece, há um acordo para que apenas a Comissão de Constituição, Justiça e Administração Pública estão tendo a prerrogativa, devido ao alto número de projetos, o alto volume de projetos são pautados, de fazer a votação simbólica. Assim sendo, eu farei a leitura de todos os requerimentos que serão votados em bloco. Caso alguém tenha alguma objeção a um requerimento específico, basta requerer o destaque no microfone que a gente vota em separado. Assim sendo, vou proceder à leitura dos requerimentos que serão votados em bloco. Primeiro requerimento, 9.505 de 2021, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater suposto processo de privatização do ensino médio em Minas Gerais. Segundo requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9º, concomitante com o artigo 233, inciso 12º do Regimento Interno, seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de informações consubstanciado em relatório contendo resultado financeiro, evolução do endividamento, número de funcionários, valor de mercado, eventuais aportes de recursos recebidos do Governo Estadual, bem como população atendida no Estado pela empresa e pedidos de ligações pendentes nos últimos cinco anos. Terceiro requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater com representantes do Estado do Rio de Janeiro o modelo de concessão adotado para a Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, SEDAI, e os resultados do leilão realizado naquele ano. Próximo requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater com a empresa Enel sua atuação no Brasil, especialmente nos Estados do Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, São Paulo, com ênfase para os processos de privatizações ocorridos, assim como para o balanço econômico-financeiro e da qualidade e alcance da prestação dos serviços no período de sua gestão, tendo por base o cenário anterior de gestão estatal. Próximo requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater e analisar junto a GASMIG, FIENG e empresas consumidoras de gás natural, o atual diagnóstico das operações da GASMIG no Estado, incluindo o cronograma de investimentos. Próximo requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a visita ao Ministério da Economia em Brasília com a finalidade de discutir o regime de recuperação fiscal de Minas Gerais. Próximo requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater junto a secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade ao setor produtivo, as concessões rodoviárias no Estado de Minas Gerais e seu planejamento para o futuro. Próximo requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Privatizações, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater e analisar junto a Copasa, Arçai e Instituto Trata Brasil o atual diagnóstico do saneamento básico no Estado, sua necessidade de expansão e de investimentos. Próximo requerimento, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater e analisar junto a CEMIG, FIENG, empresas privadas e prestadores de serviços no setor elétrico, o diagnóstico de operações da CEMIG no Estado, incluindo o cronograma de investimentos. Próximo requerimento, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater os possíveis impactos para o fluxo financeiro do Estado com aporte de recursos oriundos de possível venda da CEMIG, com destaque para o comparativo entre os dividendos anualmente recebidos e o potencial de redução do serviço da dívida em caso de utilização dos recursos para sua amortização. Próximo requerimento, os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9º, concomidante com o artigo 223, inciso 12º do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Elétrica de Minas Gerais, pedido de informações consubstanciado em relatório contendo resultado financeiro, evolução do endividamento, número de funcionários, valor de mercado, aporte de recursos recebidos do Governo Estadual, bem como população atendida no Estado pela empresa e pedido de ligação pendente nos últimos cinco anos. Próximo requerimento, os deputados que subscrevem pedem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9º, concomitante com o artigo 233, inciso 12º do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, pedido de informações consubstanciado em relatório contendo resultado financeiro, evolução do endividamento, número de funcionários, aporte de recursos obtidos do Governo Estadual nos últimos cinco exercícios finalizados em 2020. Estes são os requerimentos. Vou proceder ao processo de votação nominal. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Eu voto sim, seu presidente. Indago ao presidente de fato da comissão se algum outro membro está conectado. Não. Assim sendo, eu também voto favoravelmente aos requerimentos. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência da comissão ao deputado Coronel Sandro. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Já estamos aqui encaminhando para o final da nossa reunião, que foi muito produtiva, muito interessante hoje. E mais uma vez registro aqui a presença do nosso querido deputado Antônio Carlos Arantes. É uma honra recebê-lo aqui. E pergunto se quer fazer uso da palavra. Só rapidamente, cumprimentar esta dupla dinâmica, Bruno Engler e Coronel Sandro. Então, tem feito de bom para o nosso povo mineiro através desta comissão, através da Assembleia Legislativa. Dois anos e meio, e já mostrou-se muito trabalho, muita seriedade, muita capacidade, muita responsabilidade. E a prova é que está aqui hoje, aí firme, aí cuidando dos interesses desta comissão e do povo mineiro. E desejá-los aí, são 15 dias de recesso, tenho certeza que a maioria vai trabalhar, não vai descansar nada, né Bruno? Que vocês dois são guerreiros, trabalham muito e que Deus proteja todos vocês. Muito obrigado, deputado. Suas palavras são sempre muito acalentadoras e nos dão ânimo para prosseguir. Antes do encerramento, eu quero registrar aqui o falecimento do meu amigo, Xisto Andrade de Oliveira. Ele nasceu em Santa Maria do Itabira, mas a vida inteira fixou residência em Nova Era. Nascimento lá em 1933. Teve a honra de servir o Exército Brasileiro. Casado com a dona Amélia Carvalho. Durante 64 anos. Teve quatro filhos, dez netos e sete bisnetos. Foi primeiro escrevente substituto do cartório do segundo ofício de notas de Nova Era. Empresário, ex-vereador, ex-presidente da Associação Comercial de Nova Era. E faleceu no dia 9 de julho desse ano, aos 88 anos. Realmente foi uma comoção em Nova Era. Eu quero deixar registrada aqui a nossa dor. E rogando a Deus que conforte a sua família. principalmente seus filhos, seus netos, em especial o Jefferson e a Valquíria. E o Luiz Felipe, que era um neto que está sofrendo muito com o falecimento do seu avô. Então, fica esse registro. E eu, por ser regimental, declaro um minuto de silêncio pelo falecimento do Xisto Andrade de Oliveira. Então, o presidentestände está sofrendo muito. E depois de ser beginsato com o falecimento do seu avô. E isso, o presidenteimp FDP também deve ter res scaven Desinação do smeutagem do relatório do curto, e entendi 코po AAan por entre 36 anos e 16 anos. E a lágrinaire da cidade de vitória do estado financeiro, e o da 안녕하 James연�old até a não. E aí, por terS Eunice da Hoeda, E aí Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do convidado, doutor Sérgio Lazzarini, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E aí 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 E aí